Hoje mamãe acordou atacada. Jesus, o que deu na mamãe. Os bichinhos não podem ficar na chuva. Aí eu limpo o cocô, boto as casas dentro de casa, forro o lençol e eles torrem bem. Só torrem uma se o outro não torrem. Tô uma pinça pra fazer a vida. Bote lá! Uai! Você vai acabar. Calé! Olha o mundo acabar. Vai passar ano novo na onde? Eu tô preocupada, não sei quem vai ficar comigo. Ei! Ela fica doida, viu? Olha. Vai passar com seu marido rezando. É. Meu marido não gosta de nada, não gosta de praia, não gosta de festa, não gosta de forró. E eu gosto, ele não gosta. Você é muito é fogosa. O que? A senhora é fogosa. E ele é o que? O que é? O papai é gay. O que? O papai é gay. Será que ela não sabe? Ei! 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 Eu faço em casa. Não escuta nada. Ela é boco. Tá ficando boco, ó. Ei! 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 Ei, vizinho! Olha, vai pra mulher, olha. Ei! Ai, menina! Que ainda? Tá assistindo a gente, hein? Vai! Olha pra cá! Olha pra mim, vizinho! Ei! Ê! Ei, mãe. Oi. Mãe. Eu tô feia. Eu e o Lucas a viajar à praia. Vamos pra onde? Pra praia. Pra praia. Pra praia. Vai ficar onde? Cadê a minha casa? Eu quero passar ano novo lá. Vai passar ano novo na vila, com a Madalena. Dorme aí. Olha que bonitinho que um pessoal tá fazendo aqui na... Em Penedo, olha esse artesanato. A vila, em miniatura. Olha. É massa. Olha a casa de mamãe. Como é ruim de focar. Olha. A casa feia da Madalena. A da foto tá bonitinha. Rosa do Naná tá bonita, branca. A Madalena tá feia. A janela grande, a pequena. Ha, ha, ha. Vai aqui. Ah, me deu as costas. Vila que me ama, que eu te amarei também. Esse papagaio é apaixonado pelo cara. Olha, olha. Hum, hum. Da mãe. Ela já se acorda, já se manda aqui pra casa. Ei, roubei. Não, pode não. A minha não tá prestando bem, não, cara. Não me deu uma garrafa, meu filho. Você dá tanta coisa, o povo não me dá uma coisa, mas toma. Eu não quero saber de você mais, não. Eita, deu uma... Você dá um povo demais, você não me dá. Vá, mulher. Leve a garrafa. Leve a casa. Leve a minha vida. Gente. Olha. Olha. Toma, mulher, pelo amor de Deus, em nome do... Mamãe. Olha. Mulher. De mal, de mal, viu. Cadê a preta? Cadê a preta? Leve todas. Leve a moto. Leve a moto. Leve os cachorros. Leve o Lucas. Menina, pare de ser assim, hein. Com a garrafa. Passa por aqui. Passa. Passa por aqui. Eu quero não ter umas garrafas pretas, não. Com a garrafa preta. Confia aí, essa garrafa bonita. Eu nem sabia. O povo manda as coisas aqui pra casa. Eu nem sabia. Que eu mal olho. Caluca. Vem a casa. Várias coisas. A Madalena. Pediu. Vou levar. Olha, olha. Tô, Madalena. Olha. Eita. Carregou o... Tô, moça cheia. Mas bonita. Eu tô da Madalena. Filha, caluca. Chapada. Eu tô dizendo. Filha que quer essa garrafa. Mas não diga que essa senhora não presta, não. É sempre em pouco que a senhora deve agarrar. Eu vi. É boa. A garrafa tá ficando ruim. A garrafa da senhora é muito boa, amor. Eita sendo desmascarada ao vivo. Isso é assim, amor. Pega a garrafa. Pega a garrafa. Pega a garrafa. Pega a garrafa. Vai. Você. Você é do filho. Ei, eu tô brincando. Você é do filho. Saia, mãe. A punha não. Ai, a filha. Ai, ai. Ei. Ei, parou. Ai, parou. Mãe, você não sabe brincar não. Você é do filho, viu? Você é do filho, viu? Você é do filho, ganha dinheiro. Vai, caramba. Ela sabe brincar não. Ei, o cachorro morreu com dela. O cachorro morreu com dela. Valeu, Cleber. O cachorro morreu com dela. Morreu com o morreu. Mãe, mãe. Ela acaba mandando as coisas aqui. Mandaram pra mim. Quem mandou, Andréia? Pessoal, manda tantas coisas pra mim. Fazer tantos recebidos. Olha que linda. Vá juntando, né? Pra fazer um recebido. Quando eu voltar de viagem com o pessoal, o povo gostava tanto. Olha, cada coisa linda. Olha, garrafa mais bonita. Essa é uma preta. Cadê? Essa aqui. Essa aí vai ficar aqui. Já que tá precisando de uma garrafa bonita. A senhora quiser, vai ver essa da minha. Cada vez que é essa. E essa daqui vai ter uma salvação. Quem pegou essa primeiro foi eu. Mas é minha, meu amor. Tá na minha casa. Ah, não quero não. Cadê a roda? Olha que linda. Essa tá vermelha. Essa tá horrível. É lixo. Cadê a garrafa rosa? Não sei, mulher. Não peguei nada. A rosa eu dei a Madalena. A Madalena. A conta Madalena é a conta completa. Olha, esse senhor. Eu vim aqui pra combinar. Não vim, não, essa rosa. Juro, meu amor. Ela quer qual? Essa é? Essa é rebolgada. Como tá linda essa. Quem mandou? Aqui, ó. Deixa essa aqui, ó. Invicta. Obrigado, viu? Arrasou. Tá linda. Cadê? Invicta. Invicta, vamos lançar uma coleção de... Tomo tanto café, garrafas de café minha. Eu vou criar. Pô, ano que vem. Lá pra maço. Entra em contato comigo que a gente lança. Oi. Que lindo. Olha. Olha o bico. Essa tá linda. Essa tá feia, Invicta. Mas tu tem conchitas na minha querida. Essa que tá incrível. Essa tá linda. Só essa. Virgina. A senhora quer. Olha que filha. Olha. 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 A senhora quer pra devolver. Vocês que me pesquisam com uma peste. Não, mamãe. Com uma peste, não, mamãe. 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 Vá. Vá pra sua casa. Vá simbora. Vá, zureta. Vá. Vê se que eu posso. Ei. Pera aí, não. Vá. Como é essa? Que sapato? Isso é nosso. Eita. Você vai ver aqui. Vem ver sapato. É meus, mamãe. Meus presentes do Hélio de Natal. Eu vou ver sapato. Eita. Vem ver sapato. Eu nem mostrei agora. Vou abrir as caixas de sapato. Vai, não. Eu vou mostrar depois com calma. Que o povo vai mais ver. Saia. Deixa o meu povo pra criar. Não. Saia. Dê, meu povo. Me dá um sapato pra caminhar. Eita, fiaduco. Ah, é só caminhar. Você vai caminhar descalço. Não entende. Passa pra sua casa. Peste. Olha, é muito mais que eu da peste. Mamãe. É daí. E beiçola. Ô, Lucas. Morda. Morda. Pex. 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 Não. Pex. Lucas, a cadeia do mundo tá subindo. Quem é garrafa preta? Que garrafa preta, minha irmã? Oxe. Que foi aí? Tá ca... Olha, minha filha puta. Eita, fiaduco. Amor, amor. Minha, esse amor é... Eita, fi... Minha irmã? Ei, cadê o meu sapato? Que sapato? Que sapato? Que sapato? Eu vou dar um sapato pra caminhar. Madalena, é? Mulher? Olha, Madalena. Não cadê nada, Madalena. Eu mandalena, sim. Eu queria uma garrafinha rosa, pequena. Me deram essa garrafa feia. Tem outra aí. Pegue a outra. Tem outra não. Ela tomou. Só tem duas garrafas. Você já tem muita, graças a Deus. Minha garrafa tá ficando fria. Todo dia de manhã esquenta no carro. Como é que o chão do café tá frio e vai se tentar? Tá, bicha mentirosa. A garrafa dela tá desse jeito ruim? Eu dei uma pra minha tia. Dei uma pra quem? Pra minha tia. Não quero saber de tia, não. Mulher? Mulher. Você carregou a bolsa cheia. Não deixou ver logo. Olha, ela quer ver tudo. Eu vi outra garrafa preta. Tô bonitinha, filha. Mamãe, a garrafa preta já foi embora. Olha, a segunda garrafa preta é vermelha feia. O peito, aquela sexta que tinha no peito. Eu não vi aquela sexta na mão. Coga, gelada. Cadê? Pode se beijar, não. O cachorro da mulher tá tão preta é essa. Deixou bater no pás. Você mexe com ele? Mexe com ele porque era um diabo. Mulher. Minha amor, vai pra sua casa que eu vou chamar um exorcista. Vai tá carregada demais hoje. Em nome do senhor. Eu vou comprar a garrafa se a senhora quiser. Vai. O casal. Ei, vai pra casa. Sem casa não. Mãe. É o Lucas Albert. É. Mulher. Não tem casa não. Pare com isso. Você não tem casa não. Tem, mamãe. A casa do ratão. Você não pode dormir aqui não. Já entra minha sua c... Pai, já teve saída já. Não tem que amar a nossa senhora. Meu Deus do céu. Ela acordou com quem hoje? Ela tá brincando. Ela não sei. Ela nem acordou, eu acho. Tá sonômbula. Vai pra onde, amigo? Ei, tem que ser viado também. Mamãe. Não tem que ser viado. Não tem que ser viado aqui não. Não tem que ser viado aqui não. Não tem que ser viado lá em cima. Não tem que ser viado lá em cima. Ei. Oxi. Aqui é pra dormir casado. O que é que eu tenho hoje, hein? É pra dormir casado. Aqui é pra dormir casado. É pra dormir viado lá em cima. Viado lá mais um. Mamãe, vamos embora. Mas pode. Não, no jeitinho. Mas pode. Você é outro também. Vai, mulher. Vai pra sua casa. Vai, cabecinha. Carmelha. Olha as nossas roupas de Réveillon. Ela tá olhando junto, hein. Olha lá que pinho. Olha só essa camisetinha na minha cara. Feira. É... Olha essa da geração. Eu vou usar essa do Réveillon. Sério? Em homenagem. Não é linda? Josi! Eu nem li. A cara dela que tem roupa nenhuma, velho. E olha essa. Basicona. Basicona tá linda. Ela vai dizer mesmo. Quando chegou as bolsas, ela disse assim. Não veio uma pra mim. Ela tá achando que é presente. Lucas, ela tá achando. A roupa que a gente comprou pro Réveillon. Olha. A cara da bica. Essa aí é só pra mim. Lucas, essa tá linda. Tá linda, né? Essa aqui. Essa aqui é com essa. Essa é minha. Não, Lucas. Vou usar isso no Réveillon. Ai, me deram. Olha, ela pega do cu. Lucas, Lucas, ela tá pegando o Réveillon. Ei. Ei. Salte. Salte, velho. Salte, Lucas. Ela tá indo. Olha os cachorros. Lucas, ela vai levar mesmo. Ela acha que é de roupa de mulher. Ô, cabelinho de imóvel. O quê? Mulher, né? Roupa de imóvel. Vem dentro. Vem dentro. Vem dentro. Vem dentro. Cabelinho de imóvel. Cabelinho de imóvel. Mano. Preto. Pé. 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 Saia, mãe. Saia. Cadê? É um camisolo. É, Lucas. É desporreado. Lucas. Mas eu gostei. Eu gostei também. É só tirar de dentro que eu tô usando. É. É bonita pra você. Mas não tá. Dá sim. Sai. Leve suas garrafas. Vai. Esconda. 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 Ei. Pega aí. Passe. Passe. Passe os dois. Passe. Entra. Ei. Olha aí. Soltou os cachorros. Vai pegar que você te soltou. Ei. Eita. Negócio da pele nas galinhas. É um negócio da pele. Eu sabia que ela ia aprontar. Eu sabia. Ah. Ah. Tá vendo? Olha pra Andréia essa cara. A véia tá cuida do gás. Eu vou dizer. Vão eitar véia pra me dar trabalho, viu? Olha. E cadê ela, Andréia? Olha. E se ela parou hoje em algum lugar? Ah. Ah. Papai. Ah. A língua do cachorro pra fora. Ah. Cara do sujeito. Ah. Ah. Tá vendo? E ela tá onde, Andréia? Olha. Ah. Ah. A mamãe apronta mais que uma criança mesmo. Olha onde ela tá. Já tá pagando. Já com as vizinhas pra fofocar de mim aí. Fia da... Meu Deus. Só mudou o endereço. Porque a vila continua, viu? Olha aí. Corre. Eu que soltei os cachorros? Eu que soltei os cachorros? Olha. Peguei no flagra. Inclusive é sua. Essa aqui. Me dê aqui. Me dê aqui. Me dê. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Me dê. Não. Dê a ela. Não. 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 Pegue. Dele. Mas... Vira um cachorro. Olha. Tá fia do c... Oxi. Dê de presente à sua amiga. Dê de presente à sua amiga. E até outra lá. Ela que é essa. Ela gosta de garrafa vermelha. Ele tá me tronchando no meu dedo. Ele tá... Ele tá fia. Olha... Menina. Carrega feia Não deu o cadeirudo todinho Vai pendendo Não deixa passar nada Da festa Eita Oxi Lucas, mamãe, não tá normal não Tá normal não Olha Eu adoro tomar banho aqui No chuveirão do condomínio Vocês acreditam? De madrugadona então Porque é forte Entendeu? Olha que delícia Quer dizer Que gostosinho Da madrugadona o safado Gente, vocês acham que eu tenho autoestima demais? Ou não? Não, né? Acho que é de boa, né? Lá vai lançar ainda Viajo amanhã Ah, se sai Não tá doidando Isso quando eu não vou Ah Cara Se sai, meu irmão Se eu pudesse dar um conselho Próximo ano é Tenham amigos que te façam bem Sabe só os que te façam bem Sabe que Tenham paciência com você A minha vida é muito mais leve Tchau 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 Tchau